O que é isso? O que é isso, gente? Saí à noite, dei um giro nas quebradas Demorei algumas horas pra voltar Quando voltei na era de madrugada Fui direto para a cama descansar Minha mulher me falou meio sem graça Até agora eu não dormi, eu tô com medo Mas meu lugar estava quente que nem praza O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, o meu lugar estava quente O que é isso, gente? 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 Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, o meu lugar estava quente Esse trem tá muito esquisito O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Nunca usou pintura nem saia curta Porém agora decidiu que vai usar Antigamente não fumava e nem vivia Agora fuma e encha a cara sem parar Quando lhe peça pra chegar mais cedo em casa Ela responde Eu sou mais adolescente Virou piranha Começou a vadear O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, o meu lugar estava quente Aí tem truta O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente?